Agora eu quero chamar sua atenção para o que você estiver fazendo para essa história. Ela entrou num hospital pequena para se curar de um câncer. Hoje, quem foi ajudada percorre os corredores desse mesmo hospital, ajudando. Sabe o que ela é hoje em dia? Veja na reportagem, você vai se emocionar. Até a decoração do hospital parece lembrar. O mundo gira. E a mesma Mayara que agora entra pela porta da frente, há 12 anos, estava assim. Ela teve câncer. É claro que há 12 anos as coisas mudaram, né Mayara? Bastante aqui no Pequeno Príncipe. Mas um dos locais mais emblemáticos sempre é o local da quimioterapia. E eu te perguntava, esse local te marcou? Você falou que sim, inclusive o Cêmaro não se sentava. Sim, eu lembro. É claro que eu gosto de fazer as formas que tiveram, né? Muitas coisas mudaram, mas eu sempre me recordo que eu sempre gostava de ficar nessa parte do ambulatório. E lá no cantinho, eu gostava daquela poltrona de ficar. Então, eu lembro de muitas vezes ter me sentado ali, ter feito quimioterapia ali. Uma fase muito difícil de ter um episódio de muita dor. Eu tive um dia que assim, eu não conseguia andar de tanta dor. Eu fiquei naquela poltrona, foi ali que eu recebi as medicações para poder melhorar. Então, sempre eu vou ter uma recordação desse lugar, assim. Foi uma época de muito sofrimento, de tudo. Mas que me fortalece ver isso aqui hoje e é onde eu estou chegando, né? Momentos difíceis sim, mas para Mayara, nada de trauma. Foram dois anos de quimioterapia, outros três de acompanhamento e há dois meses, adivinha? Ela voltou ao hospital, mas agora com o colete da instituição. Por muitos anos, a Mayara esteve aqui, dentro de um quarto, do lado do paciente, que depende da ajuda desses profissionais. Mas agora, a coisa mudou. Ela entra no quarto numa outra posição. Mas tenha certeza, o fato dela já ter estado na cama de um hospital é determinante na forma como ela trata esses doentes. A diferença é que quando, hoje, né, com enfermeira, eu escolhi essa área justamente, né, por tudo que eu passei. Quando eu estou diante deles, é um sentimento de gratidão por tudo que passou. Ter a oportunidade de dizer para eles que é possível vencer. Que é possível, a gente é difícil, lógico, os processos, né, todos os tratamentos, às vezes, são dolorosos. Então, isso acaba, né, afetando demais as nossas vidas, né? Então, estar desse lado profissional e poder passar por eles, né, passar para eles que eu consegui, isso é muito importante. E eu recebo em troca, a troca que eu recebo também é muito grande. Então, muitas vezes, quando eu chego para o meu, conto o meu relato para os pais e para os maiores, né, os adolescentes que já entendem um pouco mais, então, eles me devolvem, assim, o sentimento de que, como se fosse um fôlego que eles estivessem sentindo, né, uma esperança a mais. Renova. Renova, exatamente. De volta ao hospital, velhas amizades ressurgem. A Vlad descuidou da Mayara quando ela estava doente. E agora, quem diria, ganhou uma colega de profissão. Ela era uma criança bem boazinha, bem educada, cooperativa. Nossa, quando ia pegar o acesso dela, claro, toda criança chora, né, mas ela era mais... Corajosinha. Corajosinha. Porque quando eles chegam para a gente no internamento, principalmente, eles chegam muito desesperados. É uma coisa totalmente nova, uma coisa assustadora, né. Então, eu passei por isso com a minha família. Meus pais ficaram muito desesperados. Eles realmente pensaram que iam me perder. Ainda mais porque eu sou filha única. Eu não tinha irmãos também. Então, eles depositaram tudo em mim, né. Então, realmente, quando a gente parte de olhar para todo esse contexto, assim, hoje eu me sinto muito realizada na minha profissão. Eu realmente estou na profissão que eu deveria estar, cumprindo a minha missão. É isso que eu sinto todos os dias quando eu venho trabalhar. O mundo gira. Os anos passam e curam. O cabelo, a sobrancelha, tudo volta a crescer. As lágrimas se vão, mas as lições, essas podem ficar. A partir delas que Mayara renasceu. Quem disse que o câncer sempre vence no final? É possível superar e ter muita esperança, fé de Deus e fé nos médicos e fé nas enfermeiras também, que aplicam o medicamento. Tendo fé, supera, né? Sim, com certeza. A fé, acho que é um dos grandes ingredientes de todos esses tratamentos, né. Junto com o amor, você ia falar. Sim, claro. Inclui tudo. Inclui tudo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto